Olá, saudações, como vai? Meu nome é Giovanni Braga, nós estamos aqui na cidade de Vila Velha, da Carlos Indenberg, e tá tudo alagado, são exatamente 19h45, uma chuva intensa cai sob a Grande Vitória, alagando toda a cidade, Vila Velha, Serra, Vitória, vários pontos de alagamento na Grande Vitória, que é composta por Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana e Guarapari. Uma chuva muito forte e vários pontos de alagamento. Compartilhe e se inscreva. Como foi dito, uma chuva intensa nesse domingo, às 19h45, cria um desconforto enorme para quem saiu de casa. Nossa, as cidades brasileiras, elas não foram feitas para grandes chuvas, não é? Eu não consigo entender como os nossos governantes não pensam nisso. Eu não tô citando o atual prefeito, o atual governador, é história já da construção das nossas cidades. Você vê Rio de Janeiro, teve uma chuva, eles fizeram lá na cidade do Rio de Janeiro, no município que pertence ao estado do Rio de Janeiro, modificaram o calçadão dessa cidade, que eu não lembro o nome, dizendo que os alagamentos iriam cessar. Mas aí teve uma chuva, alagou mais ainda, quer dizer, falta estrutura, falta condições para amenizar as chuvas. Eles botam umas manilhas pequenas, não sendo eficiente para o escoamento. Aqui nessa Avenida Carlos Hindenberg foi feito um trabalho muito bom de escoamento, com manilhas grandes, mas me parece que não tá sendo fácil, a chuva não tá comportando. É isso, compartilha e se inscreva. Enquanto isso, ficaremos parados aqui no Jóquio Itaparica, na Avenida Carlos Hindenberg. Você pode perceber que do lado de lá a chuva é intensa e não tem pra onde correr. Se você volta, você fica agarrado do outro lado. E o pior é que você enfrenta motoristas que não conseguem ter noção, passa caminhão correndo, passa ônibus correndo, alagando tudo e jogando água na gente. Isso aí entrou na contramão. Agora as pessoas estão correndo, tentando sair. Olha só quando o ônibus passa jogando água, esse ônibus quando vem correndo. Quando for assim, motorista de ônibus, motorista de carro mais alto, tenha bom senso, não sai jogando água nas pessoas, não. Eu tô num carro alto, mas eu não vou fazer isso que ele tá fazendo. Bom, eu ia sair daqui, mas ele simplesmente não deixou. Vamos ver se eu consigo. Porque quanto mais tempo você fica parado, pior a situação. A água vai subindo, subindo. Olha só como que tá aqui a Avenida Carlos Hindenberg, indo em direção à capital, Cidade de Vitória, nesse domingo. A água muito elevada, o caos instalado aqui. E provavelmente as pessoas que moram perto dos rios, elas já devem estar apavoradas, já devem ter perdido as suas coisas. Isso é muito triste, né? Eu tô aqui num carro alto. Se você tem carro baixo, não passe, porque a situação não tá bonita. Vamos ver aqui. Ó, do lado de lá tá mais seco. Agora essa rua aqui, já... Esse lado, de qual é a entrada dos comércios? Olha só. Já entrou água e esses comércios aí, essas portas, geralmente são... ferragem, atacado, varejo, são coisas que não tem nada de perecível, né? Então eles já sabem, deixam até as contenções, né? Olha só como é que tá. Nessa chuva, aqui já apagou um pouco, vamos seguindo, de rumo à Vitória. Aqui já deu uma menina. Olha só os relâmpagos. Que situação, hein? A gente precisa de chuva, mas... O problema é que a chuva é bem quista, né? A chuva, ela é importante pra nossa vida, pra plantação. O problema é que as nossas cidades não foram planejadas, não é? Pra chuva. Aqui nós não temos terremoto, aqui nós não temos nada, e os caras não sabem administrar as nossas cidades. Construir uma cidade pra chuva pesada. E também muitos loteamentos irregulares, né? Lugar, que olha aqui essa rua como que ficou. Não dá pra ver. Essa região daqui da Alvomarca, aqui, lá atrás, provavelmente já deve estar tudo alagado. O que é mais... Fica abaixo da... Da... Da rodovia Carlos Indenberg. Enfim, a Avenida Carlos Indenberg, uma importante via de logística que liga Vila Velha, Vitória, Aguarapari também, Caguecica, Serra, enfim. Ela é de extrema importância porque liga vários municípios e todos os coletivos, de uma certa forma, é Transcol, que é Transcol, ele para nos terminais e liga a Grande Vitória. Passam por aqui, de uma certa forma. Existe... Ou você passa pela Terceira Ponte, ou você passa pela Carlos Indenberg, ou você passa pela Leste-Oeste. Seria interessante passar por lá agora para ver como é que está o alagamento que a Leste-Oeste liga Vila Velha a Caguecica. É uma rodovia mais... Mais nova. Agora, essa rodovia aqui, Rodovia Carlos Indenberg, ela... Ela é de extrema importância. Ela corta bairros populosos. Ela passa por lugares que tem muito comércio, pessoas que pagam, provavelmente, empresários, a população que paga sua IPVA, IPTU e paga IPVA. Enfim, esse monte de coisa que nós pagamos e que acaba não dando retorno para a população brasileira. Enfim, a chuva atinge aqui a Grande Vitória. chuva forte, relâmpagos intensos destruindo a cidade. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado. Carro entrando na contramão. Agora que parou um pouco, né? Aqui agora está sequinho. Enfim, sequinho é assim, a rua, né? Mas daqui a pouco, do jeito que chove tanto, vai alagar tudo. Esse pedaço aqui não tem histórico de alagamento, porque já é mais elevado, né? Vamos subir agora a segunda ponte. com uma cidade de Vitória, capital do estado de Rio de Santo. Chuva forte agora. O cara manobrando em cima da segunda ponte. O pessoal está vindo pela contramão, porque provavelmente lá embaixo... O pessoal está entrando pela contramão aqui, porque provavelmente lá embaixo, do outro lado da ponte, Cobilândia, eles fizeram, aumentaram a pista e provavelmente já deve estar tudo alagado. E eles fizeram a mureta alta. E se a chuva já encheu tudo ali, você pode ter certeza que as casas já estão em situação de risco. A situação já está mais do que delicada. Compartilhe, se inscreva, meu nome é Giovanni Braga. Agora não adianta correr, não adianta... As pessoas querem correr, querem fazer manobras inviáveis para sair do problema, né? Mas querem sair, querem fazer correndo. Olha o outro aqui. Manobrando em cima da segunda ponte não pode. Mas todo mundo quer salvar a sua vida, salvar o seu carro, mas tem que ser feito com calma. Nesse exato momento de chuva, o motorista ele tem que ter calma, não adianta correr, é tranquilo, é 40 km por hora, 20 km por hora e vai tranquilamente. Você não pode e não deve acelerar e nem forçar o outro a querer correr desesperadamente. Você tem que ir com calma. Aqui, por exemplo, nós estamos seguros aqui em cima. aqui não é ponto de agalagamento, não adianta correr. Por exemplo, eu estou a 55 km por hora e já tem alguém me forçando atrás para eu tentar acelerar e eu não vou conseguir. Pista cheia de água, muitas poças, quer dizer, muita água na pista e a pessoa querendo que eu corra. Não vou correr, não vou correr, você tem que ir devagar, você tem que entender o limite do outro. O bom motorista é aquele que entende o limite do outro. E é assim que vai. Eu também já fiquei nervoso, eu já buzinei, enfim, mas em situações que você percebe que a pessoa está moscando, está fazendo de propósito, mas mesmo assim eu venho percebendo que nós precisamos entender o que está acontecendo com o motorista. Será que ele está tendo alguma crise? Será que ele está tendo o que é que está acontecendo para ele tão devagar? O que é que está acontecendo para ele tão rápido? Enfim, é melhor ir devagar, mas andar devagar demais também atrapalha, mas nessa chuva brutal o mais importante é ser prudente, com calma e tranquilo e é isso aí. Chuva intensa, como eu já falei, aqui vocês estão percebendo, em alguns pontos desses morros localizados aqui, morros conhecidos, morros do Alagoano, Caratuíra, me parece que alguns lugares estão sem energia, provavelmente só energia externa, porque olha só como que está escuro, parece que só está tendo energia em alguns pontos, mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, lendo, compartilha aí, é isso que está acontecendo, é isso, vamos ver o que está acontecendo, não, vamos ver o que está acontecendo, todos nós já sabemos que é uma chuva forte que cai sobre a cidade, como eu vou para essa região aqui desses morros conhecidos da cidade, eu quero saber se lá está tendo energia, né, isso é minha preocupação, porque se não tiver energia eu vou ter que voltar tudinho para outra casa para ficar lá na outra casa, enfim, e eu vou para o centro da cidade de Vitória também, o centro da cidade de Vitória não é um local, aqui é a lagoa, em frente da rodoviária da cidade de Vitória, os carros estão passando com tranquilidade, mas aqui não é problema, aqui a água é pouca, entendeu? É isso, 12 minutos, é tempo curto, né, 12 minutos, eu levei aproximadamente meia hora, 12 minutos, se eu tivesse feito o vídeo lá de casa, até aqui eu já fiz o vídeo no meio do caminho, né, daria uma meia hora mais ou menos, tem meia hora que eu saí de casa para chegar aqui na cidade de Vitória, geralmente você faz isso rapidinho, ou até mais, geralmente você faz isso rápido, mas como a chuva está intensa, vamos nós agora, o pessoal atravessando aqui, alguma coisa, andamos de pontinha, essa rua também está com cara de que já largou tudo, está com cara de que tem um bueiro rodando aqui, bom, só impressão mesmo, enfim, enfim, a chuva é de Deus, nós sabemos, enfim, ela tem que cair, mas, o problema é que falta, preparam, né, para recebê-la, e é isso, olha os relâmpago, olha o relâmpago, olha o relâmpago, é isso, compartilhe, se inscreva, meu nome é Giovanni Braga, até mais de obrigado, amanhã nós vamos ter péssimas notícias nos jornais do nosso estado, né, chuva arrasa a grande vitória severamente, aqui deu uma parada, esse bairro é um dos mais antigos da cidade, é um bairro que não tem um histórico de alagamento, é um bairro que é representado por escolas de samba, tem muitos morros, e não tem um histórico, não tem desiluzamento, não tem alagamentos, ele tem algumas invasões, não é, principalmente os morros, mas ele não tem histórico, são morros que tem estradas, né, e que quando chove há um escoamento, né, por exemplo, está tudo sequinho aqui, aqui não é subida de morro, aqui é um pouquinho elevado, mas aqui é Avenida Santo Antônio, né, que é um bairro localizado na capital, perto do centro, é um bairro central, e que não tem esse histórico de alagamento, de poça de água, é um estado, é uma região que recebe bem a chuva, e você não tem histórico de alagamento, histórico desses problemas aí, o pessoal joga aquele lixo na lixeira, ó, enfim, é isso, e agora eu vou para o centro da cidade de Vitória, compartilhe, se inscreva, meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado. Obrigado.